Fala pessoal, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui vai falar sobre fontes, tá? Muitas pessoas estão me perguntando se é melhor ter uma fonte regulada ou uma fonte convencional. Então vamos tirar as dúvidas aqui para que vocês fiquem realmente esclarecidos em relação ao que é melhor para vocês e vocês possam identificar qual vai se adequar melhor no seu projeto, tá? A fonte chaveada, ela não é usada em amplificadores aqui na PWT, tá? A gente trabalha sempre com fontes reguladas com o transformador. Por que isso? Porque você tem uma redução abrupta de ruídos, você não se incomoda com barulho de altas frequências devido que o transformador opera com 60 Hz aqui no Brasil e você tem uma fonte mais robusta em relação à fonte chaveada. Já a fonte convencional que utiliza transformadores também, no caso essa aqui é a FS15, é uma fonte que não tem regulação na fonte principal, mas tem regulação na parte que vai alimentar os periféricos, tipo um equalizador, um pré-amplificador, um VU de LEDs, enfim, o que você puder ligar com atenção de mais ou menos 15 volts, aqui você está disponível com essa fonte. Então a pergunta é a seguinte, qual das duas fontes eu devo usar em amplificadores high-end? Normalmente eu recomendo que você utilize de início a fonte linear, sem estabilização na saída, porque os amplificadores da PWT, eles têm um critério de projeto que permite uma certa variação. É claro que se você quiser a máxima eficiência do amplificador, eu recomendo que você tenha essa fonte estabilizada aqui, regulada, com alguns filtros. Isso normalmente é para locais que tem muito ruídos, tem, digamos assim, lâmpada fluorescente, reatores, motores, normalmente a corrente elétrica, a energia elétrica, ela vem com esses ruídos. E nesse caso, nessa fonte aqui, você consegue blindar ela, reduzir bastante o ruído de alta frequência que vai perturbar o amplificador. No caso de você ter uma tensão aqui regulada, você vai ter uma certeza que não vai estar variando, mesmo com a alta potência do amplificador. No caso aqui, você vai modificar a distorção harmônica, porque você não vai ter controle, ou seja, quando tiver aquela variação de consumo maior, a fonte vai ceder até o limite do transformador. O transformador é um item muito importante, que você não pode deixar de levar em consideração, e você ter um critério para utilizar a fonte. Se você saber que sua rede é estabilizada, tiver um transformador de boa qualidade, com certeza você vai usar essa fonte, e você vai ter uma distorção harmônica bem reduzida. Porém, sabendo que quando você aumentar, depar o amplificador, aqui você não vai ter uma tensão regulada na parte de maior corrente, na parte de maior tensão e corrente. Então isso aqui pode variar ao longo do tempo, e com essa modificação, eles podem desestabilizar o amplificador e você ter uma distorção. As pessoas que querem ouvir um som realmente de alta definição, eu recomendo já que vocês utilizem a fonte regulada. Realmente você vai ter uma melhor condição para o amplificador, você não vai estar forçando o amplificador, porque toda vez que você tem uma variação de energia, você força o amplificador. E assim que você tiver uma fonte regulada, você vai perceber a diferença na qualidade dos graves, principalmente, porque realmente a filtragem é bastante robusta, bem maior do que a fonte simples, e você vai ter um dreno de corrente, chamada corrente instantânea, que vai para, naquele momento que tem aquele grave, ele não vai estar aquele grave com aquele zumbido de 60 Hz, que aqui no caso, ele passa, ok? Ele vai passar por essa fonte. Então a diferença é essa. Bom, aquelas pessoas que não se importam e vê o grave variando, não tem problema, mas é tipo uma coisa, quem compra um amplificador é para ouvir os detalhes da música, ouvir realmente as nuances, perceber o instrumento, o timbre. Então é bem legal você ter uma fonte que você possa, inicialmente, funcionar seu amplificador e, no decorrer da caminhada, você adquirir uma fonte de melhor qualidade para que você tenha realmente um respaldo também na qualidade do seu amplificador, gente. Então, não é somente você ter um amplificador high-end, você tem que ter uma fonte sonora de boa qualidade, tem que ter uma caixa de som também de boa qualidade, qualidade, fonte de alimentação de boa qualidade, onde você tem aqui uma forma até de melhorar seu som. Então, aqueles que realmente querem um som top de linha, eu recomendo uma fonte regulada, como essa aqui. E aqueles que querem um amplificador funcionando com uma boa distorção, mesmo assim, tendo, podendo ter problema de oscilação de rede elétrica, vocês podem usar essa aqui. Contanto com que vocês entendam o que vocês estão levando. Então, é bastante simples. A fonte regulada, ela é melhor, realmente, que a fonte linear sem a regulação. Porém, ela tem um detalhe que é o custo, né? Então, essa aqui tem um custo um pouco maior do que essa aqui. Então, a forma que eu tenho para tentar passar a informação para vocês é essa aqui. A forma que vocês possam, primeiro, saber qual o objetivo de vocês. Se você tiver um som casual, que ligue esporadicamente, não venha explorar tanta qualidade, pode usar uma fonte dessa. Uma fonte que tem uma boa filtragem, tem 22 mil, 44 mil, né? Tem uma fonte estabilizada aqui para baixa tensão, de mais ou menos 15 volts, até 1 ampere aqui, nessa fonte. E nessa fonte aqui, você também tem a fonte de menor tensão. Você tem mais 15, menos 15, agora 300 mil amperes, tá? Porque aqui a gente reduz a tensão principal, dá uma queda de tensão e isso, às vezes, força muito o transistor de regulação da fonte pequena. Utiliza aqui, nesse modelo aqui, utiliza dois pares. Dá para você ter um controle de corrente aqui até 10 amperes, sem nenhum problema. A fonte aqui ainda tem a parte de gabinete dela, que é um dissipador robusto, dá para você dissipar bastante energia. E o amplificador, como não exige uma potência contínua, ela varia de acordo com a música que vocês utilizem. É uma fonte que, com certeza, vai durar bem mais. Nessa aqui, utiliza dupla fonte, dupla ponte retificadora. Temos fusíveis de proteção, esses fusíveis são de proteção para sobrecarga realmente da fonte. Eles foram calculados, eles são fusíveis rápidos, não são lentos. Temos um indutor, esse indutor aqui foi calculado justamente para bloquear frequências, altas frequências, orinhudo da rede elétrica. E a parte de estabilização, ela trabalha com dois setores. O primeiro setor, ele pega uma tensão que vai até 60 volts, simétricos, e derruba para 50, que é a recomendação que eu faço para vocês. Para vocês terem, realmente, uma qualidade de energia na saída, uma estabilidade de 1% na saída, é se entrar, aqui no caso 60, 60, 50, a diferença de 10 volts. Ou seja, se tiver aqui 50, aqui 40, também está com essa diferença. Contanto que você não baixe muito a tensão para não sobrecarregar os transistores de regulação, tá? Porque essa energia excedente, ela é eliminada através da tempo de efeito joule aqui no dissipador. Se bem que eu posso ter uma maior dissipação se eu colocar um ventilador, uma ventoinha, mas não é esse o propósito aqui da fonte. A fonte aqui, você tem uma energia boa, com qualidade, potência. Você 10 amperes aqui, você tem variação de 1%, não chega nem 1%, e você tem uma estabilidade, realmente. Isso aí, para o amplificador, é um ganho que a gente não visualiza, talvez, a importância disso. Mas as pessoas que têm, realmente, um ouvido bem depurado, percebem quando você está usando uma fonte de boa qualidade para um que não tenha tanta qualidade assim. Então, aqueles que querem comprar uma fonte para realmente para o dia a dia, para realmente ter um som em casa, ouve um som no final de semana, não é que é uma fonte robusta, bem feita aqui, tranquilo. A FS15, é uma fonte bastante funcional. Ela tem alguns filtros? Tem. Mas não é uma fonte regulada. Somente essa é a diferença. Utiliza também 44.000 de filtragem principal. Não utiliza filtragem alternativa, como tem aqui na fonte regulada. E, assim, você tem uma fonte, os diferenciais das fontes, tá? Fora isso, é o mesmo padrão construtivo, sempre visando a extrema qualidade. São fontes independentes, aqui nesse caso. Isso aqui você precisa de um transformador que tenha dois secundários, um de maior tensão, outro de menor tensão, para que você tenha as fontes funcionando separadamente, ok? Isso aí é um ganho que você tem em relação à fonte regulada, porque aqui você disponibiliza uma tensão menor, uma tensão de até 1A, que isso aí, às vezes, é muito, mas... Ela foi desenvolvida para fornecer até 1A. Já essa aqui tem uma restriçãozinha, que é a parte de corrente máxima de 300 mA por polaridade, e você tem aí uma fonte bastante robusta em relação à regulação. Essa fonte foi desenvolvida exclusivamente para amplificadores. A finalidade dessa é essa. Não recomendo usar como fonte de bancada, para você fazer testes, porque é uma fonte que tem uma certa sensibilidade, ok? Se vocês quiserem uma fonte para bancada, existem bastantes esquemas aí na internet, que vocês podem explorar, inclusive é bom para fazer uns testes. Essa aqui foi feita exclusivamente para amplificador, consegue drenar uma quantidade de corrente em uma constante de tempo bastante reduzida, ou seja, aquele grave bonito que você vai ver, você vai perceber, devido à fonte, ser uma fonte que tem um dreno de corrente de alto desempenho. Ok, pessoal? Então é isso aí. Essa é a diferença. Todas as duas fontes são boas. Cada um tem sua finalidade, de acordo com cada um, com o posto de cada um. É evidente que você, aquele que realmente está começando agora, quiser uma fonte mais tranquila, seria essa aqui. Uma fonte mais rebuscada, que tem realmente um anseio maior, seria uma fonte dessa aqui. Essa aqui, inclusive, até estou fazendo um teste aí com o amplificador do Arnaldo, o AP11, e o AP11 teve um desempenho bem maior do que com a fonte linear convencional. Ok, gente? Então é isso aí. Fica a dica para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, utiliza aí o espaço abaixo da descrição do vídeo para fazer seus comentários e perguntar qual seria a dúvida de vocês. Se eu puder responder, com certeza vocês vão receber aí o retorno da sua pergunta. Valeu, pessoal? Forte abraço e fiquem com Deus.